Ora, muito bem-vindo-os, meus amigos. Bom, serve a presente mensagem para vos dizer. Eu não posso fazer mais live streams no YouTube. Não posso arriscar tentar fazer mais live streams no YouTube. Porque, isto já me aconteceu no passado, é o seguinte. Sempre que a gente joga jogos que tenham músicas protegidas com direitos de autor, ou clipes de vídeos que são protegidos por direitos de autor, a gente está a fazer live stream e o YouTube, tipo, fecha-te a live stream e dá-te um aviso. Dá-te dois avisos. Ao terceiro aviso bloqueia-te a funcionalidade de fazeres live stream por... ... seis meses. E eu estou no segundo aviso. Aconteceu agora com o início da série de Silent Hill 3. Perolha este. Este. São publicidades. Portanto, é isso, pessoal. Eu não... Nós vamos migrar para a Twitch. Toda a série de... ... do Silent Hill 3 vai ser feita na... ... na Twitch, meu. Fazer o quê? Isto é uma coisa muito ninja. A gente vai ter de saltar, tipo assim, de um minuto para outro. Vamos ter de saltar... Vamos ter de alterar a estratégia. E os vídeos vão ser carregados para o YouTube, ok? Eu tenho de fazer a stream na Twitch e depois o vídeo vai ser carregado no YouTube. Porque depois no YouTube aqui já funciona de maneira diferente. Um vídeo carregado, mesmo que tenha bloqueio, não vai dar problema na conta. Vão a ver? Vai ter de ser assim. Pessoal, são normas estúpidas. São coisas estúpidas. Há 300 mil séries de Silent Hill 3 na internet. Tenho aqui um pelo. Tenho muitos. Mas este aqui está comprido. Portanto, é isso, meus amigos. Eu não sei se é de sempre... Talvez eu faça sempre um vídeo a avisar quando vou fazer live. E pronto. Este é o primeiro. Vou fazer live agora na Twitch. Entra lá. Agora, se quiseres ver o primeiro episódio de Silent Hill 3. É assim. Uma pessoa... Já não pode ser feliz. A gente não desiste. Até já.